Minas Gerais, Saco Gabriel, tá valendo pra você que é fã de vôleibol, as emoções de Denk Maringá e Sada Cruzeiro. Comigo Guilherme Maglia, com a Fofão, com a Laura Rezende, a chuva. Pra que a gente possa ter a ativa que estamos correndo normalmente. Olha o ace, ace da equipe do Sada Cruzeiro, soltou o braço ali, pra pontuar o Evandro. Soltou o braço, a percepção não foi boa. Tem o levantamento, a bola voltou pra equipe do Cruzeiro, ficou meio dividida ali, veio de soquinho na bola o Facundo Conte. Ele faz a defesa, a bola dividida, salva a equipe do Cruzeiro e para no bloqueio da equipe de Maringá. Bloque de Maringá, essa bola passa 7x5 no placar. Você vê o levantamento do Everaldo e depois essa bola dividida. Aí o saque do Maringá, levantamento do Cachopa, Perrin subiu o triplo, a bola volta. Bola de segunda, linda, conseguiu salvar o Maringá. Olha o trabalho no meio de rede, salvou o Maringá de novo, a bola fica dividida e bota no chão a equipe do Cruzeiro. Hashtag canalvôleibrasil, manda sua mensagem, pode mandar sua pergunta pra Fofão, faça a transmissão com a gente. Sobe o bloque, sobe o bloque de Maringá, bloqueio duplo. A galera participando com a gente aí, hashtag canalvôleibrasil, é legal demais mesmo o desafio. Cachopa levantou. Bola do Facundo Conte conseguiu salvar. A equipe do Maringá, mas essa bola volta pro Cruzeiro. Pancadaça. Onde ele aciona, acaba dando certo. Com certeza. Esse, esse, esse da equipe do Cruzeiro. Ataque. Subiu o paredão pra cima dele. De novo o Black, salva a equipe do Denk e Maringá. Essa bola volta pra equipe do Cruzeiro, levantamento. Agora sobe o bloqueio do Maringá. Evandro. Salvou o time paranaense. A bola volta pra equipe do Cruzeiro trabalhar. Evandro no suquinho, no trabalho de técnica. Participe e mande sua mensagem, hashtag canalvôleibrasil. Você é convidado VIP na nossa transmissão, você faz a transmissão conosco. Bola volta pra equipe do Cruzeiro. Nas mãos. Lucas Chupa. De novo o bloco muito bem da equipe de Maringá. Trabalho de meio de rede muito bom. Olha o Maringá crescendo no jogo. Mensagem no Twitter aí. Fala, ó. Tá acompanhando. Sai da Cruzeiro e Maringá. Não dá de onde você nos acompanha. Faça a transmissão conosco. Hashtag canalvôleibrasil. Bola boa pra equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro vira o jogo 14 a 13. E o Evandro já sai ele comemorando. Como se tivesse tido o Odisio, mas... Não teve. Levantamento. Trabalho do meio de rede. Luquinha. Cachupa. Levantou. Perrin. Essa bola volta pra equipe do Cruzeiro. De novo o Canadense. Essa bola volta de novo pro Cruzeiro. E o Evandro não perdoa. Se dá bem no desafio, né? Ao contrário do que aconteceu no sete passado. Começaram bem agora. Foi um desastre, né? Perdeu dois logo de cara. Bola volta pra equipe de Maringá. Trabalho ali do Juninho. Levantamento. Rodriguinho. Bloqueio duplo. Bola volta pra equipe do Cruzeiro. Salvou o Daniel Rossi. Vem Juninho. Rodriguinho. Levantamento. Evandro! Nove e meia da noite. Evandro. Então o levantamento é pra ele mesmo. Evandro! Que bancada! Pra abrir dois pontos de vantagem para o Cruzeiro. E tá fazendo a função muito bem. Bloqueio do Cruzeiro. Bloqueio do Cruzeiro. Bola voltou. Juninho. Amortece o bloqueio. De novo Juninho. De novo o bloqueio. Bola volta pra equipe do Cruzeiro. Bola volta pra equipe do Cruzeiro. que é muito importante da segurança pro atacante. Que é muito importante da segurança pro atacante. Saber que tem uma cobertura ali esperando. E o Conte ali com toda a sua tranquilidade ali. Bola toca na fita. Bloqueio do Cruzeiro. Já era. Não volta. Veio o saque. De novo Juninho. Tá quente. Bola nele. Luquinha. Deu defesa. O levantamento do Rodriguinho. Bola volta pra equipe do Cruzeiro. De longe esse ataque. Deu defesa a Maringá. No bloqueio simples. Encarou ali. O alemão botou no chão mais um ponto da equipe do Paraná. Onde existe o Denk Maringá. 21 a 17. Aí o replay pra você. É aquele mau jeito que dá, né? Quando faz a queda, assim, do salto do bloqueio. Dá aquele choquinho, né? Bola dividida. Opa! Com o pé também vale, viu? Vó a bola do Otávio! Ponto do Cruzeiro. Ó, fala baixinha aqui só pro torcedor do Cruzeirão, hein? Pode levar o Otávio pro futebol aí. Que o jeito que o futebol do Cruzeiro tá. Ó, o Otávio, a categoria dele, ó. Pra salvar com o pé. É, foi bem, Otávio. Mudo time. Saque do Cruzeiro. Pode fechar o jogo. Essa bola não volta mais! Ace do Cruzeiro. Que fecha o jogo. Vence a partida em contagem. 3, 7 a 1. Boa! Boa! Boa!